Um dos acusados, gente, de participar da chacina que aconteceu na cidade de Baixa Grande do Piauí foi executado na Bahia. A gente mostrou essa matéria aqui. O Raimundo Lima tem mais detalhes na telinha do Rota do Dia. Quem se palha pra geral é o amigo do filho do seu branco. Se palha pra geral, Fabrício. Bom dia, Valbert. Bom dia a todos. Foi executado ontem com três tiros na cabeça Velton Avelino de Souza. Ele é um dos executores daquela chacina que aconteceu no mês de abril deste ano no município de Baixa Grande do Ribeiro. Segundo a Polícia Civil, Velton foi assassinado na cidade de Barreiras, no estado da Bahia, onde estava foragido desde que cometeu o crime no estado do Piauí. Durante a execução de ontem, inclusive, ele utilizava de uma peruca. Tendo em vista justamente o fato de ele estar sendo procurado. Inclusive, a gente está contando com o apoio da nossa diretoria de inteligência, a DINTE, dentro da operação Lembrados. Ocorre que ontem a gente recebeu essa informação, foi confirmada a sua identidade. Inclusive, o pai dele, que é da região sul, compareceu ao ML de Barreiras, da Bahia, que confirmou se tratar do filho, por mais que ele não ostentasse nenhuma documentação. Isso é de praxe em pessoas que realmente estão na condição de foragido. E a gente acredita se tratar de uma execução, eis que era envolvido no mundo do crime, inclusive, faccionado. E realmente dava muito trabalho às forças de segurança na região sul do estado. Vocês estão vendo aí? Ele estava de peruca. Mas quem estava aí, tendo ele como um foco, meu amigo, não foi feito de trouxa, não. Porque... Vocês podem ter certeza que ele não foi morto por engano. Alguém veio, de fato, aí, ajustar as contas. E ele fez a viagem. Tá entendendo? Tava foragido, Zequinha, mas não adiantou. Tava com a peruca na cabeça, mas não adiantou. Não tô lembrado, não.